Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Temos mais uma partida aqui da segunda rodada do torneio de candidatos 2020 de brancas Ian Nepomiati contra Alexander Grishuk. Vamos dar uma olhada nessa partida que ela é muito interessante. O Ian Nepomiati abre com o peão do rei, E4, e o Grishuk responde com E5. Cavalo em F3, cavalo C6, e aqui mais uma vez ela, a abertura Rui Lopes, ou espanhola, bispo B5. E aqui o Grishuk vai para a defesa Berlim, diretamente com o cavalo F6, a escolha favorita das engines atuais, Lila 0 e Alpha 0, e vem mostrando realmente ser um recurso muito interessante para as negras contra Rui Lopes. Será a defesa Berlim a melhor defesa contra Rui Lopes? Parece que os grandes mestres têm pensado que se não for a melhor é uma delas. A partida segue com Roque e agora cavalo aqui em E4. D4, as brancas entregam o peão e agora tentam abrir a coluna E para se aproveitar de um desenvolvimento acelerado. Cavalo D6 atacando o bispo, bispo por C6, D por C6, e agora D por E5 recuperando o peão e atacando o cavalo. O cavalo vai para F5 e agora dama por D8, cheque rei por D8. O Rafael, isso aí está esquisito. Partida entre grandes mestres no torneio de candidatos e as negras perdem o Roque assim e agora as brancas vão ficar melhores. Na verdade não, tá pessoal? Essa é uma linha muito jogada hoje em dia. Os grandes mestres estudaram muito bem essa abertura e entendem, o entendimento atual dos grandes mestres, é que não há problema nenhum nessa posição, as pretas perderem o Roque, não tem mais dama no tabuleiro, as peças vão demorar um pouco para conseguirem fazer um ataque ao rei adversário, o rei tem condições de se defender, essa torre muitas vezes vai jogar aqui via H5, torre H6, o rei muitas vezes vai para E8 e depois do desenvolvimento o rei vai lá para F8, então já existem vários recursos para jogar essa abertura e as negras não serem prejudicadas pela perda do Roque. Vamos ver como segue a partida. Cavalo C3, rei aqui em E8, colocando o rei numa coluna fechada, H3, H5 aqui pelas negras, bispo em F4, bispo em E7 e depois de torre de A em D1 aqui, bispo E6, completando o desenvolvimento das peças menores. Cavalo G5 e aqui vem ela, a torre em H6, trazendo proteção ao bispo. Torre de F em E1 e agora bispo aqui em B4, cravando o cavalo A3, bispo por C3, B por C3, H4 pelas negras, até aqui essa abertura já ocorreu diversas vezes entre grandes mestres e aqui de longe o lance mais jogado foi cavalo E4 e devo dizer que até aqui nessa posição, na maioria das vezes que as brancas jogaram cavalo E4, as negras acabaram ficando melhores. Então o Ian Epomiati vem para uma novidade aqui, vem para uma melhora nessa linha com o lance rei H2. Vamos ver como segue a partida então. A gente já tem uma partida nunca jogada entre grandes mestres. Rei em F8 e agora torre B1, atacando o peão lá de B7. B6 protegendo torre B4. F4, vejam que nessa abertura coisas diferentes do comum acontecem. As torres jogam em colunas avançadas, peão de torre fica avançado. Então é muito diferente esse tipo de jogo. Torre em E8 foi jogado, torre em A4 atacando o peão. O peão vem para A5 e agora o bispo vem para D2. C5 pelas negras, torre aqui em F4. Vejam como as torres são ativas nessa abertura. Torre em H5 atacando o cavalo e torre F3 protegendo aqui o cavalo, trazendo a defesa do bispo. Rei em G8 tirando o rei aqui da mesma coluna da torre. E agora bispo aqui em C1. Cavalo em E7. G4 jogado aqui pelo Nepomiati. H por G3, Ampassan. Não pessoal, ninguém roubou aqui. É um lance chamado Ampassan. Se você não conhece, coloque no Google. Procure que tem muito material sobre isso. Uma regra especial do xadrez. F por G3 e aqui cavalo em C6. Atacando o peão de E5. Bispo em F4 foi jogado e agora bispo C8. Manobrando aí o bispo para outras casas. Existe agora uma pressão forte aqui no ponto de E5. Torre de F em E3 trazendo mais uma proteção para o peão central. E aqui o Grichuk faz o lance cavalo D8. Um lance que talvez pudesse ser considerado seria o lance cavalo aqui em E7. Também tem ideias bem interessantes. Olhando aqui a casa de D5. E não é muito fácil impedir isso. Depois de torre de 3 em E2. Cavalo D5, por exemplo, atacando o bispo. As brancas. E atacando o peão também. E não existe uma maneira de proteger esse peão. Por exemplo, rei G2, aqui A4. Bispo D2 tentando proteger. As pretas podem capturar aqui de qualquer maneira. Cavalo por C3, bispo por C3. Porque aí o cavalo estaria desprotegido. Seria suficiente para as pretas estarem numa posição vencedora essa linha? Não necessariamente. A gente tem ainda muito jogo. São bispos de cores opostas e tudo pode acontecer. Mas seria uma linha interessante. Um pouco mais ativa do que o que foi jogado o lance cavalo D8. A partida seguiu com rei G2. Cavalo aqui em E6. Cavalo por E6, bispo por E6. E agora G4. O peão de H3 estava atacado. Então aqui o Nepomiate vai para o lance G4. Que defende em H3 e ao mesmo tempo ataca a torre. E torre em H8. É legal esse tipo de partida aqui. Conectando as torres no futuro. Depois que o rei for para H7. Então são manobras diferentes do que a gente está acostumado a ver. Que acabam existindo nessa abertura. Bispo G5, rei H7. Agora rei G3. Torre B8. Torre D3 buscando o domínio da coluna D. Torre de H em E8. Torre de E em D1. E agora B5. Avançando com esses peões aí da ala da dama. Torre D8. B4. Torre por E8. Torre por E8. E agora uma série de trocas de peões. É C por B4. C por B4. A por B4. A por B4. E aqui o lance que praticamente força o empate. Torre D8. Então aí propondo as trocas. Não há uma maneira de evitar. Então depois de Torre por D8. Ambos os jogadores aí concordaram no empate. Aqui um duelo bastante interessante. Os grandes mestres vêm aprimorando. A defesa Berlim contra a abertura Rui Lopes. E tem existido partidas muito bacanas. Muito emocionantes nessa linha da defesa Berlim. E nessa partida especificamente tivemos aí altíssima precisão dos dois jogadores. Como a gente viu realmente o Grishuk poderia ter partido para uma ideia diferente. Com cavalo E7 e cavalo D5 ao invés de cavalo D8. Mas vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com. Olha só. Essa é a média pessoal do torneio de candidatos. 97.4% de precisão aqui para o Nepomiati. E 98.9% de precisão para o Grishuk. Percebemos aqui uma coisa. Vamos olhar os erros aqui diretamente. Você fala assim. Puxa. Três imprecisões aqui do Nepomiati só. Contra nenhum erro, nenhuma gafa. E aqui o Grishuk não cometeu nenhuma imprecisão. Mas cometeu um erro. No entanto a precisão aqui do Grishuk. Grishuk é maior do que a do Nepomiati. O que acontece aqui é que tanto as imprecisões aqui do Nepomiati puxam um pouquinho a precisão para baixo. Como a questão dos melhores lances. Se a gente olhar aqui o Grishuk teve 24 foram os melhores lances contra 19 do Nepomiati. Então isso puxa bastante a precisão para cima. Então vamos lá. 19 foram os melhores lances do Nepomiati. 24 para o Grishuk. Três excelentes para o Nepo. Um para o Grishuk. Cinco lances bons para cada um. Dez lances aí. Eles realmente avançaram bem na teoria. Três imprecisões e só para o Nepomiati. E um erro e só para o Grishuk. Uma partida de grande precisão. Se a gente olhar aqui o gráfico. Realmente nenhum jogador ficou com uma vantagem substancial. Uma vantagem muito grande na partida. Foi bem equilibrada. No entanto uma partida muito interessante. E assim seguimos com o torneio de candidatos 2020. É isso pessoal. Muito obrigado pela audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu! Um grande abraço para todos vocês.